Salário igual para homens e mulheres jogadores de futebol nos Estados Unidos. A Federação de Futebol do País e um grupo de atletas anunciaram nesta terça-feira que chegaram a um acordo para encerrar uma ação coletiva. O pacto contempla um total de 24 milhões de dólares, dos quais 22 milhões serão distribuídos entre as jogadoras da equipe feminina. Entre as 28 atletas que entraram com o processo estão as estrelas Megan Rapinoe e Alex Morgan. Ambas lideraram a equipe que foi campeã da Copa do Mundo na França em 2019. Pelo título, as jogadoras receberam 1,7 milhão de dólares, enquanto a seleção masculina recebeu 5,3 milhões por chegar às fases eliminatórias na Copa do Mundo de 2014. A Federação de Futebol dos Estados Unidos argumentou que a FIFA é o órgão que define os valores dos prêmios. A seleção americana de futebol feminino ganhou quatro campeonatos mundiais e diversos ouros olímpicos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.